Olá, meus amores, vamos à nossa correção de matemática das páginas 92 e 93. Número 4. Observe a cena. Eu fiquei em oitavo lugar. Minha posição foi uma só depois da sua. Minha posição na gincana foi duas anteriores a de Ana. Letra A. Em que posição Ana terminou a gincana? Em a C. Então vamos lá. Ana terminou o quê? Eu fiquei em oitavo lugar. A Isabela ficou em oitavo lugar. A Isabela. A Ana, minha posição foi uma só depois da sua. Se a Isabela ficou em oitavo, a Ana ficou em nono. E aí a C fala. Minha posição na gincana foi duas anteriores a de Ana. Se a de Ana foi a nona, duas anteriores a da Ana foi em quanto? Ela ficou em que lugar? Sétimo lugar. Então vamos lá. Letra A. Tem duas perguntas e tem duas respostas. Em que posição Ana terminou a gincana? A Ana terminou em nono lugar. Então Ana. Nono lugar. Nono lugar. A tia botou o O porque é de nono lugar. E aí, eu sei que o espaço é pequenininho. Escreve com uma letrinha pequenininha. Aí a C. Terminou em... Sétimo lugar. Então a Ana terminou em nono lugar. E a Iasi em sétimo lugar. Letra B. Quantas gincanas antes dessa ocorreram na escola? Basta a gente olhar a faixa. A faixa está escrito quinta gincana. Se essa é a quinta gincana, quantas ocorreram antes? Quatro. Muito bem. Quatro gincanas. Número cinco da página noventa e dois. Observe a fila de passageiros para entrar no ônibus. Eu sou o décimo segundo. Eu estou no décimo primeiro lugar. Eu ocupo o décimo lugar na fila. Se entrarem mais sete passageiros nessa fila, que lugar cada um vai ocupar? Prestem atenção. Eu sou o décimo segundo. Ele é o último da fila. É o décimo segundo. Quem vem na frente dele, décimo primeiro. Quem vem, né? Antes é o décimo. E assim vai até o primeiro da fila. Se entrarem mais sete passageiros depois desse décimo segundo, que lugar cada um vai ocupar? Nós temos que escrever. Número cinco. Décimo terceiro lugar. Décimo quarto lugar. Décimo quinto lugar. Décimo sexto lugar. Décimo sétimo lugar. Décimo oitavo lugar. E décimo nono lugar. Não está perguntando aí se entrarem mais sete? Então, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai chegar até o décimo nono lugar. Letra B. Por que é importante que pessoas com deficiência, pessoas com crianças de colo, grávidas e idosos, ocupem os primeiros lugares nas filas? Por que vocês acham que é importante? Porque essas pessoas, né? Por exemplo, a pessoa com criança de colo, além de estar com o peso, a criança não aguenta ficar muito tempo numa fila, fica irritada, né? Então, ela tem uma preferência, é prioridade, é uma preferência que essa pessoa tem. O mesmo acontece para os idosos, né? Que não podem ficar muito tempo em pé. Para as grávidas, que carregam um peso na barriga, né? E para as pessoas crianças de colo, para as pessoas com deficiência, que também não podem ficar aguardando muito tempo. Então, existe uma lei, tá? Isso é lei. Existem lugares que é obrigatório essas pessoas terem a preferência. Existem placas. Vocês já devem ter visto, né? No supermercado, tem uma fila que são só para pessoas deficientes, com crianças de colo, idosos e gestantes, que é a mesma coisa que grávida, tá? Nos bancos, a mesma coisa. No ônibus, tem lugares para as pessoas sentarem, né? Separados. No supermercado, quando você, além da fila, no estacionamento, você já encontra as vagas escrito idoso ou então cadeirante ou então gestante, tá? Porque eles têm preferência, tá? Em primeiro lugar, eles. O atendimento é deles. Depois, nosso. Deu para entender? Então, agora nós vamos para a página 93, a correção da nossa segunda página. Vamos lá. Página 93, número 6. Que número na forma ordinal vem imediatamente antes dos números com fundo colorido? É imediatamente depois. Lembrem que a tia já deu antes e depois? Vamos lá. Antes e depois de 4. Quem vem antes do 4? 3. Quem vem depois? 5. Ok. Só que aqui eu estou falando de ordinais. E vocês têm que lembrar que para o número ser ordinal, nós temos que colocar aquele símbolozinho do lado dele. Senão, ele não fica ordinal. Ok? Então, vamos lá. Tem que colocar. Quem não colocou, aproveita a correção para colocar. Aí, nós temos o oitavo, nós temos o décimo quarto, nós temos o quinto, nós temos o décimo segundo, décimo terceiro, décimo sétimo, terceiro, sétimo, e décimo quinto. Pronto. Agora, eu peço para colocar o que vem antes e o que vem depois. Então, vamos lá. Antes do oitavo, vem o sétimo, depois do oitavo, vem o nono. Antes do décimo quarto, vem o décimo terceiro, e depois o décimo quinto. Antes do quinto, vem o quarto, e depois vem o sexto. Estão entendendo? aqui, antes do décimo segundo, vem o décimo primeiro, e depois o décimo terceiro. Antes do décimo terceiro, vem o décimo segundo, e depois o décimo quarto. Antes do décimo sétimo, vem o décimo sexto, e depois vem o décimo oitavo. Antes do terceiro, vem o segundo, e depois o terceiro, o quarto. Antes do sétimo, vem o sexto, e depois do sétimo, vem o oitavo. Antes do décimo quinto, vem o décimo quarto, e depois vem o décimo sexto. Lembrando que, todos têm que ter o símbolo do lado, porque senão está errado, tá bom? Número sete. Número sete. Escreva nos quadrinhos abaixo, os números na forma ordinal, do décimo primeiro ao décimo oitavo. É só escrever os números na forma ordinal. Falou em ordinal, já sabe que é ordem. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, e décimo oitavo. Vai ficar nessa ordem. Número oito. Começando pela largada, pinte as bandeirinhas de cada posição, usando a cor definida no quadro. Então, está lá. De vermelho, vocês vão pintar as bandeirinhas de quem ficou em primeiro, em sexto e em décimo quarto lugar. De verde, vocês vão pintar a bandeirinha de quem ficou em quarto, em nono e em décimo primeiro lugar. De azul, vocês vão pintar a bandeirinha de quem ficou em terceiro, em sétimo e em décimo oitavo lugar. De amarelo, quem ficou em segundo, em décimo e em décimo sexto. E de laranja, quem ficou em quinto, em décimo segundo e décimo quinto. Sendo que, começando pela largada, pinte as bandeirinhas de cada posição, usando a cor definida no quadro. De vermelho, é a primeira bandeirinha, Então, é a primeira, está aí, primeira com a letrinha A, porque é a primeira bandeirinha. Então, a primeira, vocês vão pintar de vermelho. A segunda bandeira, vocês vão pintar de amarela. A terceira bandeirinha, vocês vão pintar de azul. A quarta, vocês vão pintar de verde. A quinta, vocês vão pintar de laranja. A sexta, vocês vão pintar de vermelha. A sétima, de azul. A oitava, vocês vão pintar de cor nenhuma. Não pede nenhuma cor. A nona, vocês vão pintar de verde. A décima, vocês vão pintar de amarela. A décima primeira, vocês vão pintar de verde. A décima segunda, vocês vão pintar de laranja. A décima terceira, vocês não vão pintar, porque não está pedindo. A décima quarta, vocês vão pintar de vermelha. A décima quinta, vocês vão pintar de laranja. A décima sexta, vocês vão pintar de amarela. A décima sétima, não será pintada, porque não foi pedido. E a décima oitava, vocês vão pintar de azul. Quais são os números que indicam a posição de cada bandeirinha que não foi pintada? Vamos lá. Então, as bandeirinhas que não foram pintadas. Foi. A oitava bandeirinha, a décima terceira bandeirinha, a décima sétima bandeirinha e a décima nona bandeirinha. Ok? O porquê do asinho aqui, que é a bandeirinha. Tá? Bom, meus amores, concluído a nossa correção de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.